Olá, galera! Beleza? Me digam aí, o som tá legal, a tela tá ok? Bom dia, bom dia! É o que hoje, Tiago? Não tô sabendo, não. Deixa eu só fazer um post aqui no Instagram, galera. Depois eu faço isso. E aí, já ganharam dinheiro, já perderam dinheiro? O dia do professor, ah, não sabia. Gente, esse filho do dólar aqui só é válido. Vou até apagar ele aqui, vou dar algumas explicações. A primeira coisa, gente, vamos começar a aula aqui? Só dá mais um tempinho para o pessoal entrar. Só dá mais um tempinho. Então, galera, o mercado pôr enquanto tá lateral. Não temos tendência, viu? Deixa eu tirar isso em cima aqui. Tá lateral. Tem que sair dessa faixa. Tá lateral. Já tá comprado, cara, o índice. Mas não deu compra. Por que você tá comprado? Ó, média, tudo pra baixo. Nós já temos um espelhamento aí pra baixo, inclusive. Bem que ele deixou uma trapzinha aqui, mas... Tudo certo. Vamos marretar o like aí, galera. Só uma explicaçãozinha sobre esse fio do índice é um espelhamento desse topo pra esse fundo, uma vez que esse fundo foi rompido. Mas nós não temos pivô de baixa no índice. Mas nós não temos pivô de baixa no índice nem no dólar. Isso aqui tá me parecendo mais uma lateralidade ali do que qualquer outra coisa. Igual ele ficou a tarde toda ontem. E lateralidade a gente faz o quê? Não opera. Jonathan, 35 pontos de gain no dólar? Arrebentou, velho. Pegou subida, descida, descida, subida. Ah, esse índice pode ser que ele venha fechar o gap, mas primeiro precisa de um pivôzinho de alta aí. Hoje é dia do professor. Tá aí, algo que eu não sabia. Todo dia é dia de alguma coisa, né? Mas valeu aí pela mensagem. Gente, os dois ativos estão lateral. O mercado à vista vai começar a abrir agora. Então, o Itaú tá em leilão. Vamos ver se o Bob já abriu. O Bob já abriu. Sim, o Bob já tá aberto. Aí botava de olho aqui. Vai abrir com gap de baixa. Vamos ver, Beto. Sim, dia de paciência todo dia, na verdade, né? Pra operar esse mercado, a gente tem que ter paciência todo dia. Ficar de fora na hora que é pra ficar de fora e ser agressivo quando é pra ser agressivo também, né? Todo mundo vai abrir com gap de baixa. As bolsas lá fora estão caindo por conta de uma segunda onda do Covid na Europa. Bom, é meio triste isso. A gente acaba vendo algumas notícias de vacina, viu, viu, e agora desapareceu tudo. Deve ter umas duas, três semanas que eu não vejo nada novo de vacina. Já tava na hora disso aí chegar pra gente e acabar com essa porra. A gente está querendo perder fundo. Os alvos estão aí na tela. Por enquanto é o que nós temos. Se perder esse fundinho aqui, eu vou projetar isso aqui como um pivô de baixa. Afinal, toda lateralidade também é uma forma de correção. Nem sempre nós vamos ter uma correção. Deixa eu até abrir meu pincel aqui. Nem sempre nós vamos ter uma correção dessa forma. Onde ele vem aqui, aqui e cai. Pode acontecer dele vir aqui, ficar lateral e depois cair. E também é uma forma de correção. Ou a média vai no preço ou o preço vai na média. Não tem jeito. Nesse caso aqui a média veio no preço. Mas o preço não buscou a média. O dólar rompendo o topo, a gente tem como espelhar o óbito de pico também. Então, paciência, jovens garfaiotos. Paciência que vai dar tudo certo. 20 pessoas ao vivo aí. Não é um número muito expressivo devido ao tamanho da página do Instagram, mas está legal. O problema é que só tem 11 likes. Vamos marretar o like aí, galera. Cara, o melhor é quando o preço vai na média. Isso significa que ele está corrigindo ali de uma forma mais saudável. Não está corrigindo de forma lateral. Carlos, puxei o Fibo. Espelhei o Fibo. Nós não temos um pivô no dia ainda. Espelhei o Fibo desse topo para esse fundo anterior. Sacou? É um espelhamento. Para quem não sabe, de Fibo ainda... Eu não estou vendo. Não tem nenhum 9,1, galera. Nada, nada de 9,1. Eu já ensinei 9,1 aqui também. 9,1... A única forma de dar o 9,1 nesse cenário seria o de compra, porque ele tem que cruzar a média de 9 primeiro. Para dar o 9,1, ele teria que fazer um candle de alta aqui. Romper a máxima desse candle de alta, virando a média de 9 períodos para cima. Stop na mínima. Então, não tem nada de 9,1 aí, galera. Teve gente me perguntando no grupo da Mitogui, inclusive, só que o pessoal não chegou nessa aula ainda. Se isso aqui era um 9,1. Esse candle aqui. Esse aqui era um 9,3. Beleza? Mas sim, esses setups são bem, bem interessantes. Eu gosto bastante de usar vários filtros neles, né? Se operar o setup pura e simplesmente ali, de forma mecânica, no índice, no dólar, não vai dar certo. O dólar está testando a média de 9 aqui, novamente. Média dos 10 minutos. Vamos ver a dos 5. Está testando a 21 aqui dos 5 minutos. Segue lateral. Para mim, isso aqui é uma lateralidade. Não tem nada o que se fazer no dólar. E com ele caindo, ele atrapalha nosso índice a cair. Provavelmente, o que você viu foi o trap, né? A armadilha de rafosa ali que ele fala. O que se for pegar pelos estudos do Larry Williams, seria o 9,4. Eu consigo ver algo interessante aqui agora. Um triângulo. Porém, esse triângulo não está tocando nos topos dele. Então, o ideal é tratar isso como uma lateralidade mesmo. Uma pequeníssima lateralidade. O que é interessante? Quanto mais estreita, para mim, o mais interessante é. Mais fácil de entrar, o estoque é pequeno. O índice não está com divergência nas médias. 9 está caindo, 21 está caindo, 200 está caindo, 80 está caindo. Não tem divergência nenhuma. Por que teria? Me diz aí. Gente, dólar fez pivô de baixo agora. Temos essa movimentação com topo, fundo, topo mais baixo, fundo. Vamos traçar o fibo, fibo nele. O que é ruim, porque a gente entra numa zona de armadilha aqui, ó. Com 80 para cima e 200 para cima. Mas, como ela está bem distante, dá para operar na venda. Não no rompimento do pivô. Não no rompimento do pivô, mas dá para operar na venda. Esse não é o cenário que eu enxergava como o cenário ideal, para ser sincero. O cenário ideal para hoje seria uma alta. Uma alta do dólar e uma queda do índice. Por quê? Porque a gente já estaria com tudo alinhado, todas as médias alinhadas. O índice, se ele resolver subir agora, vai fazer a mesma coisa com o dólar. Ficar 9,21 alinhado e 280 não. Não, 180 apontando para baixo. O que já é algo ruim para quem opera com média móvel. Está longe da 21, mas não quer dizer que é uma divergência. Dólar caindo, índice caindo. Se o índice perder esse fundo, eu vou traçar um novo fio. Eu vou traçar agora, vou deixar ele no jeito. Vou adiantar ele. Se ele não se concretizar, eu tiro ele da tela. Já perdeu a mínima de ontem. Está aí. O fio do índice é esse. Dólar índice com fio para baixo. Uma coisa eu posso dizer. Um dos dois está mentindo. Resta a gente descobrir qual que está mentindo. Cara, a gente não vende no rompimento do pivô, né? Se você quer vender no rompimento dessa lateralidadezinha aqui, deixar o stop aqui em cima. Ah, eu não vejo problema. Entendeu? É cultivo. Quer vender? Vendeu na saída dessa lateralidade. O stop está aqui em cima. Beleza. Vem buscar 61. Tenta pegar 100. Não vejo problema. Agora, compra não tem. E a gente não vende rompimento de pivô. É idiotice. É coisa que aquele anão japonês, filho da puta, fica ensinando. Entendeu? O cara que vai lá comer croissant, pagar com trade na hora. Trade mentiroso. Depois, o cara quer que a gente não fale mal dele. Eu estou bem ali, vendo o meu YouTube, na minha TV, não está o YouTube Prime. Aparece aquele filho da puta. Com um desenho num papel assim. Quer saber como é que pega toda essa alta? É só ter um movimentozinho aqui assim. Puta que pariu. Vai tomar no cu, velho. É só isso. Dá vontade de matar um desgraçado desse. É um estelionatário profissional que faz trouxa acreditar que operar rompimento de pivô. É a única coisa que você precisa para ficar rico no mercado. Vontade de matar um filho da puta desse. É um encantador de burro. Não tem jeito. A galera vai nessa pela ganância, acha que não precisa estudar. E aí compra aquele curso porcaria dele e vai ficar levando losa o resto da vida. Porque aquilo ali tem a profundidade de um espelho d'água. Você não molha nem a canela. Aí depois a gente que tem aqui uma porrada de livro foda. Eu já leio isso aqui dez vezes. Análise técnica explicada. Operando Price Action, do Albrook. Tem livro de Candlestick ali. Mark Dovall. Tem uma porrada de coisa. Tem o livro do Magui, que é o primeiro livro de análise técnica. É considerado a Bíblia da análise técnica. Amalhaço, 700 páginas. Pra um cara falar que é só operar rompimento de pivô. Que fica fácil. Ah, velho. Tinha que juntar uma galera que foi lesada por esse cara aí. E dar um couro lascado nele no meio da rua. Pra ele largar de ser vagabundo. O resto não serve pra nada, né? É só pegar aquilo ali. Se eu vejo um cara fazendo... Nossa, aquilo é de uma vadora de dois pés nele. Pra ele largar de ser picareta. É só isso aqui, ó. E quem estuda de verdade, quem ensina de verdade, fica mal falado ali por conta desse tipo de cara que queima a profissão. E vendeu no rompimento dessa lateralidade aí, já tem que estopar. Gente, eu não passo qual aqui. Só lembrando. Isso é só estudo. A gente tá discutindo tática, técnica, operacional aqui. Mostrando o que pode e o que não pode. Mas é só a visão de estudo. Eu acho que nesse horário de aula não é pra ninguém estar operando. Coitado, não tem como respeitar aquele cara, não, velho. Um anão japonês de careta. Eu só não vou falar o nome porque não pode, né? Pior, um monte de gente achando que vai se dar bem com aquilo. Vai entrar, vai comprar ali e vai ficar rico no meu mês. Bom, não sou eu que tô falando, John. O dólar tem pivô de baixo. O pivô do índice é bem mais feio. Nem acredito muito nele, pra ser sincero. O que eu sei é que um dos dois tá mentindo. Tem o LTA de ontem cortando bem aqui. Pode atrapalhar essa queda do dólar. Vamos ver. É com P de picareta que começa o nome. Índice segue lateral, gente. O melhor é enxergar isso aqui como uma lateralidade. Se não tivesse o gap, as médias estariam emboladas. Tem que falar mal mesmo. A gente vai achando ruim, foda-se. Ó, agora sim deu 9,1 de conta. Ele fecha com... Viram o candle aqui fechando a 9 pra cima? Rompeu aqui. 9,1. Stop aqui na mínima. Isso não é call. Só tô ensinando o setup porque perguntaram mais cedo. Não tô falando que eu entraria. Nem que eu não entraria. Só tô explicando o setup. Tem que vir um candle fechando na máxima aqui, virando a 9 pra cima. De preferência, eu gosto desse setup. Quando o preço já esticou, esticou pra caralho. Tá, por exemplo, aqui na região de 161 ou na região de 200. E aí ele vira e dá o 9,1. Aí eu gosto bem mais desse setup. Quando ele dá dentro de um mercado lateral igual esse, não é tão interessante. Tá? Ou no meio de gráfico. Tem que operar esse setup aí nas pontas. E aí ele pode dar até o setup que o Storm ensina. A armadilha de raposa ali, um trap na média de 9 também. É o que faz. É importante entender o conceito. O nome não importa muito. Deixar só onde seria o stop do 9,1. Quem tava na dúvida agora sabe o que é. O setup ajuda no nosso conhecimento do dia a dia. Ajuda bastante. Só que tem que saber interpretar isso, galera. A gente não vai sair operando todo o setup. Se você souber na cabeça. Em todo lugar do gráfico. Se for olhar assim. Eu tenho os livros do Palex ali em cima. Ensina, sei lá, cararada. Uns 50, 100 setups. Mas se você pegar, ler aquilo tudo e quiser enfiar tudo de uma vez no índice, só vai ser pau. Entendeu? Operar o setup pronto sem fazer uma leitura de contexto de mercado é idiotice. No máximo ali o cara acha um setup que ele vê que funciona bem no ativo que ele mais gosta. E vai operar só aquele setup. Vai casar com ele. Esquece todo o resto dos sinais. Eu quase nunca opero 9,1. Quase nunca. Não sei que eu vejo um sinal muito interessante. Não, Jonathan. Esse setup aqui é de compra. Virou um candle verde aqui. Virou a 9 para cima. Com o Palex ao máximo dele, a gente teria comprado aqui. Nesse 9,1. O stop está no fundo do candle. Com o Palex aqui. Compra. Vem o candle verde. Vem o candle verde. Vira a 9. Fecha acima dela. Tem que fechar acima da 9. A 9 estava apontando para cima. A máxima da 9 é rompida. Você vai comprar com o stop na mínima. É um setup que dá muito na contratendência. Inclusive, eu vou ensinar isso aqui a fundo na aula de hoje à tarde, da turma fechada. Tá? Não, não seria errado, Paulo. É o que eu falei. Você vai escolher o setup que você fala. Eu já operei só bandeira por muito tempo. Quando eu estava começando, eu operava só bandeira. E aí tem que saber os padrões de rompimento, né? Porque tem várias formas de se operar um rompimento de bandeira. Agora... Espera aí. Se fechar esse candle vermelho, Jonathan, e perder a mínima, eu vou estar ensinando isso aí. Aguarda só o candle fechar. Vamos ver se vai se concretizar esse cenário. Pois é, Paulo. Voltando ao assunto. Não seria errado. Na verdade, seria certíssimo você falar no índice bandeira da lucro. É assertivo. Você vai fazer backtest, vai parar ali, testar, né? Afinal, tem que testar qualquer setup. Vai ver que funciona. Vai ver o tipo de rompimento que funciona. E vai operar só aquilo. Vai casar com aquilo. Não tem nada de errado nisso. Está corretíssimo o seu pensamento. Ah, vamos lá. A pergunta do Jonah. Ele vem aqui, tenta furar a 9, romper a 9, depois vem e fecha abaixo. Esse candle perdeu a mínima, correto? Esquece o 9,1 ali, que a gente não gosta de 3 de conta tendência. A tendência, por enquanto, é de baixo. Isso aqui é uma armadilha, armadilha de média móvel. Perdeu a mínima? Você vendeu? Seu stop vem imediatamente aqui para cima. Não seria 9,4, porque o 9,4 não aciona o 9,1 no candle anterior. E aí, o que você vai fazer? Vamos apagar esse fibro aqui. A gente vai usar o fibro somente com uma régua. E aí, a gente vai estar vendendo aqui, buscando o quê? Duas vezes o nosso risco. Então, o alvo dessa operação seria 200%, que é duas vezes o nosso risco. O alvo está aqui. Vamos deixar uma resistência aqui e voltar para o fibro normal. Nosso alvo está aqui, dessa operação. Eu prefiro muito mais pegar uma armadilha numa média de 80, numa média de 21, numa média de 200. Na 9, eu não acho tão interessante. Esse tipo de armadilha de média móvel, eu gosto de pegar na 21 para cima. Na de 80 seria o ideal. Mas, está aí. Isso aqui é o nosso fibro normal. O alvo dessa operação estaria um pouquinho abaixo do alvo de 61,1. Foi isso, Paulo. Você vai pegar uma única estratégia que você vê que funciona no ativo que você gosta de operar. Eu vou operar só esse ativo com essa única estratégia. Vai casar com ela. Entendeu? Por mais que, às vezes, vai dar 60, 65, 70% de taxa de acerto, está ótimo. Ainda mais se a estratégia tiver um risco de retorno maior que 1 para 1. Se tiver um risco de retorno de 2 para 1, você pode acertar 60% das vezes tranquilo, sem medo de ser feliz. Gente, essas cadeiras gamers aqui, elas não são feitas para gordo, viu? Não comprem isso aqui. Não sei que você seja magro. Se você for gordo, esquece essa porra. Não te cabe na cadeira direito. Eu só uso essa cadeira aqui para live, porque a minha postura fica melhor. O resto do dia eu estou usando outra cadeira minha, que é uma poltronona gigante. Para ir para live, eu uso isso aqui, porque ela me deixa mais ereto. Isso aqui não é feito para gordo. Os caras estão cagando. Tem que ter uma cadeira por size. Entendeu? A maior zona, assim, que caiba os ombros, tudo. Filha da puta. Não pensa direito que nem todo mundo é magro e que é essa porra aqui. E aí a gente compra pela internet e se pode. Rapaz, eu estou melhor que ontem. Ontem eu achei que ia morrer. Dólar segue caindo. Gente, para mim, como eu falei, esse índice, apesar de ter um pivôzinho dos mais feios, o que está aparentando bastante aqui é simplesmente uma lateralidade. Olha aqui. Corta a média para cima, corta a média para baixo. Corta a média para cima, corta a média para baixo. Por isso que eu falo que, quando eu estou ensinando os setups aqui, não é para estar operando na hora, porque nem sempre é o cenário ideal para operar. Olha o dólar. O que eu falei da LTA, que poderia atrapalhar a queda? Por enquanto, atrapalhou. Vamos ver se vai perder a LTA e tem que perder a oitentinha aqui também. Voltando ao assunto da cadeira. Se for gordo, não compra essas merdas. Não presta. Não te cabe na cadeira. Isso aqui, a cadeira para minha esposa. Cara, eu vou ter que dar uma segurada, depois que eu ver a pressão acima de 18, eu vou ter que dar uma segurada no churrasco. Na verdade, é só tirar a gordura e assar a carne magra. Mas eu já estou doido para assar a carne, inclusive. Mas eu tenho que dar uma segurada aí. Legal. Dólar nos 10 minutos. Vamos colocar aqui? No 5 não, mas nos 10 ele pode deixar um ponto contínuo. Gente, eu só estou mostrando os setups, viu? Novamente, isso aqui não é call. Isso aqui é para fim educacional. O preço corrige na média de 21. Deixou este candle de referência, esse dojo aqui. Se ganhar a máxima do dojo, é compra. Entendeu? Com stop na mínima desse dojo. Isso se chama setup de ponto contínuo, que é um setup que vem na média de 21. Ganhou a máxima é compra. Qual o problema? Tem pivô de alta aqui? Não tem. Não tem pivô de alta. O que eu vou usar como alvo nessa porra? Estourando esse topo anterior. Então, não vale a pena. Entendeu? Para entrar nesse setup de correção das médias móveis, tem que ter algo. Tem que ter pivô de alta ou pivô de baixa. Qual o outro problema dessa venda no dólar, que no caso dos 10 minutos, a 9 ainda está por cima da 21. Olha aqui. Deixou o 9.1 também. Candle fechando abaixo da 9. Não seria o 9.1 ideal também. Por quê? Porque a 21 está aqui na cara para defender, tem o LTA na cara para defender também. Mas, pelo menos, já pivô de baixo. Deixou esse 9.1. A venda aqui, o stop aqui em cima. E, logo em seguida, ele deixa um ponto contínuo contra a tendência. Você vai tomar o setup contra a tendência? Não vai. Burrice? A gente não vai nadar contra a maré. Mas o setup está aí. Pode muito bem romper lá para cima, ganhar topo. Ninguém sabe do futuro do mercado. No entanto, a gente tem que operar a favor da tendência sempre. Essa aqui é uma tendência muito ruim, porque ainda tem 80 para cima, tem SLTA, tem 200 para cima. Tem tudo para nos atrapalhar aqui. Entendeu? Não é o cenário ideal. Eu gosto de operar com o cenário ideal. Por isso que, às vezes, eu fico igual. Teve semanas aí que eu fiquei dois, três dias sem operar. Porque não tinha trade, simples. Não tinha trade. Então, se não tem trade, a gente não faz nada. Vamos ter dias assim. Não é porque a gente é day trader que tem que operar todos os dias. Outra coisa. Vamos parar de passar vergonha aí, galera. Olha aqui. Diferença entre trader... Vou colocar maiúsculo. Trader é igual operador. Trade é igual operação. Então, não vamos ficar passando vergonha aí, usando os termos errados, beleza? Anotem isso, pelo amor de Deus. Em qual tempo gráfico? JBS, me fala aí. Olha. Não, cara. Não vem com essa história de salada para mim, não, que eu estou fora, viu? Esse papo de só salada, eu estou fora. A gente é carnívoro por natureza ali. Nossos ancestrais não faziam o arco e flecha para caçar alface. Não tem essa, não. Carlos, me fala em qual tempo gráfico está esse GIFT aí diário? O cara a 80 segurou o IBOB legal, viu? Puta merda. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui. O IBOB tem pivô de baixo, rapidinho. Vamos traçar esse alvo desse pivô de baixo do IBOB. Atingiu 100%. Se vir buscar aqui... 161, o IBOB vem para 91 mil. Está bem feia essa porra. JBS... Eu não vi GIFT aqui. Não tem GIFT aqui. GIFT precisa de uma barra ignorada. Não teve. Ele acionou o marubozum mesmo. Deixou esse... Inclusive, isso aqui é o 9.1, galera. Isso aqui é o 9.1 também. Olha aqui. Passa um candle de força, virando a 9 para cima, a máxima do candle é rompida. Qual o problema? O stop dessa porra está gigante. O stop é aqui. Não tem meio caminho. Stop de quase 10%. O que a gente faz? O manejamento da mão ali, entendeu? Se o stop é caro assim, o alvo geralmente é longo. O que eu buscaria? Um parcialzinho curto de um terço da posição aqui na 200. Outra saída nesse topo. Uma saída nesse topo. E uma saída total nesse topo aqui. Então, o alto também é grande. Porém, é uma operação arriscada, eu diria. Isso aqui não é gift. Isso aqui é um rompimento de barra elefante. Olha lá. O índice está lateral, gente. Quando está lateral, nenhum setup com média móvel funciona. Nenhum, nenhum, nenhum. lateral, olha aqui. Deixou vários setups aqui no meio dessa lateralidade. Porém, dia de rolagem, galera. A tarde sempre costuma ser conturbada. Isso é normal. Olha essa faixa de negociação. Isso aqui é o passaralho voando. O caralho de asa. Quem ficou de bunda para cima, se lascou. YouTube vai apagar esse vídeo meu. O ponto de tanta besteira que eu já falei. Novamente, índice lateral. Isso aqui não tem nada. Eu nem me preocupo em operar isso aí. O meu dinheiro, para mim, vale muito. Então, eu não vou ficar perdendo ele à toa. O dólar tem que romper essa LTA. Está com toda a cara que vai romper. Tem uma agressão legal, 30k. Teve uma absorção. Ah, não. Isso aqui é índice. Deixa eu só ligar aqui o negócio. Grupo 1. Pronto. Quando eu mudar o ativo, eu consigo ver o volume de price também. O índice está tendo uma faixa de consolidação chata aqui. Isso aqui tem que sair dela, fazer um pivô aí. A gente fica tranquilo. Esquece esses alvos. Esse trap aqui já teria sido estopado. Por quê? Porque a gente está na lateralidade. Fora que esses sinais, gente, são muito mais eficazes em um grafito de 10 minutos, por exemplo, do que em um grafito de 5. O stop é maior, mas ele está melhor protegido ali. O alvo é maior também. Gente, ah, essas lives têm ajudado ou não? Digo aí. Pelo menos para quem não sabia quem era 9.1, quem que era 9.1, saiu daqui sabendo. Tem que ter uma paciência enorme, gente, para operar. Não tem para onde fugir. Não adianta. Cara, a lateralização do mercado aí é algo comum. O mercado passa muito tempo lateralizado. Não adianta achar que vocês vão ganhar dinheiro. Que é só fazer isso aqui. E você vai comprar uma pocha azul. Não adianta. Tem que estudar muito. Tem que saber tudo. Sim, sim, realmente, João. Essa live, ela, eu acho muito interessante para os meus alunos. Só que, se eu for ver aqui, tem 23 pessoas na sala. Só de aluno eu tenho muito mais que isso. O pessoal parece que não dá muito valor, porque é de graça. Se eu estivesse cobrando aí, eu tenho certeza que tinha mais gente. Operar pulmão é bom, que relaxa. Deixa a gente mais paciente. Ainda defuma o pulmão. Já, já, a gente vai atingir o alto de 61,8 no dólar. O que já é um belo, um milagre. Eu não achava que... Não acreditava, não. Porém, esse pivô do dólar está bem mais bonito que aquele micro pivôzinho do índice. Se eu olhar nos 10 minutos aqui, não tinha nada de pivô nos 10 minutos. Provavelmente, no gráfico de um, dois minutos no índice, tinha um pivô, mas não é esse. Bem zoado. Exatamente. Eu não quero saber o nome do morto. Eu quero é chorar. Não importa muito o nome. Mas tem termos que a gente tem que saber para não passar vergonha, né? Tem trader velho aí que fica confundindo essas coisas. É exatamente assim, João. Essa live aqui era para estar todos os meus alunos aqui, pelo menos 100 pessoas, os alunos desse ano, assistindo. Porque no curso ali, o curso é meio que rápido. Então, isso aqui é um complemento para o curso. O cara vai ver na prática tudo o que ele aprendeu. Vai aprender a ter a paciência para esperar os setups corretos. Mas não é o que acontece. Deixa eu só fechar a porta do escritório aqui, galera. Só um momentinho. O escritório é virado para a piscina aqui. E o pessoal chegou para limpar ali e vai fazer barulho. Então, tive que fechar. Cara, 9.1 eu acabei de mostrar. Vamos fazer uma aulinha, um negócio rápido aqui, para eu falar de 9.1, 9.1. 9.1 e 9.3 é o suficiente. Então, eu vou ensinar isso. Se não está dando exemplo no gráfico, eu vou desenhar. A live de hoje vai ser mais curta, porque eu dou aula hoje à tarde. Então, eu tenho que preservar a voz. Basicamente, 9.1. Vamos pegar aqui. Eu vou desenhar a média móvel de preto. A média móvel vem caindo. Ela sobe. A gente tem aqui o mercado caindo. Vem, toca na 9. Essa é a movimentação de mercado. Nós temos isso aqui. E aí, o mercado vem, por exemplo. Deixa um candle fechando acima da média de 9, virando ela para cima. Virando ela para cima. E aí, esse aqui é o candle gatilho do 9.1. Compeu a máxima. E compra. Está aqui embaixo. Esse é o 9.1. 9.2 e 9.3 é a mesma coisa, gente. Mesma média. Aqui, no caso, 9.3. Vamos lá. Média móvel bem bonitinha que eu desenhei. O preço vem zigue-zagueando aqui. Condência de baixa, zigue-zagueando e tal. Voltou na 9. Esse aqui voltou na 9. O candle que toca na 9 aqui é o candle de referência. Perdeu a mínima, é venda. Não perdeu a mínima, tem o deslocamento do gatilho. E aí, abriu um novo candle. Você espera a mínima desse candle ser perdida. Então, esse aqui vira um novo gatilho. Primeiro era esse. Agora, vira esse aqui. E aí, a mínima dele tem que ser perdida. O stop está acima dele, na máxima dele. Você vai vender aqui. Se tem tendência, tem alvo de fio. A gente vai ter um stop curtinho. E vai buscar os alvos de fio. O ideal é pegar isso aqui. Quando não atingir o alvo nem de 61, nem 100%. Essa é uma alva bem rápida, gente. No meu curso, ontem, eu acho que eu passei uma hora e meia falando desse setup. 9,4 seria, no caso, quando ele arma, um gatilho para o 9,1, igual esse aqui. Porém, a máxima do 9,1 não é rompida. O 9,1 não é acionado. Ele deixa o candle vermelho e a mínima do candle vermelho é perdida. Aí é o 9,4. Basicamente, é isso. São setups muito bons, mas tem coisa melhor. Esses setups requerem muita filtragem, principalmente no índice dólar, no gráfico de 5 minutos. Olha aqui o que a gente atingiu ao vivo mais uma vez. Ah, o do dólar. Segura a mão de alface. Segura a mão de alface. Tá aí, vamos ver se busca 100%. Tem que romper essa oitentinha aqui, fechar abaixo dela. A média de 80 é a única média que eu não uso exponencial. Eu uso ela ponderada. Não uso exponencial. Cara, deu entrada de 9,1, né? Deu entrada de 9,1. Deu preço fechamento de reversão aqui. Que não foi sopado. Mas veio na boca, foi sopado. Deu nesse topo. Nós temos aqui um topo triplo, correto? 1, 2. Se for ver, até 4. Então, eu vou contar isso aqui. 1, 2, 3. Topo triplo. E aí, no fim desse topo triplo, ele deixa aqui. Um engolfo de baixo também. Então, deu muita coisa. Engolfo de baixo, eu estou considerando somente os cortes dos candles. Não estou considerando sombra. Mas, sim, não foram entradas tão tranquilas no dólar. Não é o cenário ideal. Mesma coisa no índice. Não vejo isso aqui como cenário ideal. O índice, não tem o pivô bem claro aqui. A única coisa que eu posso fazer de fio é espelhar esse fundo nesse fundo. Já seria um espelhamento bacana. Estão vendo? E a gente entra na zona de armadilha, com 9,21 subindo e 200 caindo. Essa zona de armadilha aqui é bem, bem complicada de ser operada. Então, realmente, o dia não está bacana. O mar não está para peixe. O que é de maldade, né? A aula do dia 13 está lá no grupo, Stefani. Já gostei dela. Ela está lá no nosso grupo. Vamos acompanhar o dólar que está se movimentando melhor. Vamos ver se ele faz um pullback aqui na 21. e volta a cair. O LTA foi perdido. Nós poderíamos, por exemplo, trabalhar com o conceito de pá de ventilador aqui, traçar três LTAs desse fundo para esse fundo desse fundo para esse fundo desse fundo para esse fundo seria errado. E aí a gente vai ver que tem a terceira LTA aqui. A primeira LTA segurou a alta do dia. Afinal, isso aqui nada mais é que a linha de suporte inclinado. Se está por cima, é suporte. Se o preço está para baixo dela, ela troca a polaridade ali e vira uma resistência. Entendeu? Esse conceito de pá de ventilador é bem comum nos livros. Então, nós temos uma outra LTA aqui de ontem, defendendo ainda. Isso aqui ainda assim poderia ser enxergado, por exemplo. Vamos ver se ele vai dar como topo do canal. Eu vou pegar esse topo com esse topo. Não está legal. Esse não foi o canal do dia. Está vendo? Então, eu vou apagar. Vou pegar esse topo com esse topo. Vai ficar abaixo do início do dia ali. Só de bater o olho, já sei. Mas esse aqui foi o canal do dia, de ontem, onde ele trabalhou bonitinho. Perdeu o canal? O que eu já falei? A gente pode duplicar o canal. Copiar, colar, e a gente vem aqui e duplica o canal. A gente vê que ele vem praticamente na linha de retorno do canal duplicado. Então, pode buscar essa linha de fundo. Não tem nada de errado nisso. Está ok? Então, tem que ficar esperto. A leitura não é simplesmente romper um pivô e acabou. Tem que ver tudo que o gráfico está te mostrando. Ganhou o canal de alta, duplica, está caindo, está com 200, com 80 subindo. às vezes, é só um pullback até o fundo do canal. Às vezes, realmente, é uma reversão. E aí, dentro do canal de alta, é bem fácil operar. Se você tem um canal bem criado aqui, você pode, por exemplo, traçar essas microlinhas de tendência de baixa dentro de um canal de alta e operar o corte delas. Cortou, você compra buscando o topo do canal. Não deu muitas oportunidades dessas, assim, mas olha aqui. Espera, deixa eu excluir aqui e ver a ferramenta errada. Mais um LTB aqui, dentro do canal. Hoje, já amanheceu com ela sendo cortada. Aqui também, cortou, comprou. O ideal é que ela corrija até o fundo do canal. É bem melhor. Mas sim, dá para operar dessa forma. Vamos ver se a gente vai pegar alvo de 100% ou se o fundo do canal vai defender. Eu espero que esse fundo desse canal não defenda. É o que eu quero. Não quer dizer que é o que vai acontecer. O índice? O índice vai buscar 61%. Ou pelo menos na 200% tem ponto de parada aqui. No fim, ele cortou para baixo, para cima, para baixo, para baixo, para cima, deixou esse 9.1, foi estopado. Deixou novamente o 9.1 aqui e dessa vez não foi estopado. Mas também não pagou nenhum para um do risco ainda. Então, outra forma interessante de pegar esse 9.1, galera, no candle grande como esse, só que aqui provavelmente teria sido estopado. Ele armou o 9.1 nesse candle aqui. A gente pega a retração de fibra, aqui, pega a retração e traça só no candle. De cima para baixo. E aí, você fala, não, não quero, ele acionou o 9.1 lá, você falou, não quero comprar lá em cima. Você pode esperar e ver se esse candle ele retrai até os 50% aqui. Retraiu até os 50% do candle, 9.1 já foi acionado. Ele vem aqui e deixa essa sombra. O 50% do candle você compra, deixa seu estope abaixo do 61. é mais fácil ser violinado aqui. Mas se você vai ser violinado, você vai perder uma merrequinha. Acho que ninguém, eu nunca vi ninguém no YouTube falando isso do 9.1. Mas sim, é uma variação. Você espera ele ser acionado, espera o retorno até os 50%. E o loss vai ficar aqui abaixo do 61. Se quiser deixar o loss aqui original, maravilha, eu preferia deixar assim. Mas quem é cagão ali, quer arriscar um pouquinho, vai deixar uns pontinhos abaixo do 61. E aí ele tem tudo isso para correr. 480 pontos já dando de gain para 70 pontos de loss. Alguém sabia dessa sacada para o 9.1? Alguém sabia? Alguém sabia? Pois é. Agora sabem. Bem interessante, né? Galera, o pessoal já está saindo, o número de pessoas está diminuindo, a live já está dando uma hora, então eu vou encerrar por aqui. Beleza? agradeço, você vai, você aprendeu no dia 13, eu ensinei isso na aula, Jonathan, você que é aluno meu. Não teve ponto contínuo aqui, não. Eu vou até dar uma reforçada nisso aí hoje. na aula de hoje à tarde, você vai ver. O que eu ensinei aqui foi o 9.1, mas é uma segunda maneira de se operar o 9.1, não comprando no topo, mas comprando no 50% do candle gatilho do 9.1. Galera, eu vou encerrar por aqui, muito obrigado, então, valeu. aos meus alunos ali, eu espero vocês hoje à tarde também, na aula fechada. E tamo junto, beleza? Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.